A pessoa que a bola cair vai ter que colocar um besouro no rosto. Cuidado com esse bicho aí. Cuidado com esse bicho aí. A pessoa que a bola cair vai ter que raspar a cabeça. Em quem a bola cair vai ter que depilar a perna. Se a bola cair em mim, você vai ter que se inscrever no canal. Se ela cair em mim, vai ter que deixar o like. Você vai ter que se inscrever no canal e deixar o like.